Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base dos tapeados e o meu sistema de oxigênio está bombando aqui, né? Coloquei aqui a válvula de pressão para cada uma das células, coloquei aqui o limite de pressão para 4kg, então qualquer uma que bater 4kg vai desligar a célula, porque como eu falei o objetivo desse sistema aqui não é o hidrogênio, o objetivo desse sistema aqui é o oxigênio, então é manter a base pressurizada de fato e está funcionando muito bem por enquanto. Eu nunca fiz dessa forma, vocês sabem que eu sempre faço visando o hidrogênio, só que dessa forma aqui eu nunca fiz, que é visando o oxigênio, pelo visto funciona muito bem, porque agora como nós temos a energia solar, então fica mais tranquilo. A pressão da base vai estabilizando aos poucos, né? Porque demora um pouco mais, porque eu não estou tirando o oxigênio daqui, mas eu tenho que tirar, preciso começar a levar o oxigênio aqui para cima, está vendo? Já está bem ralinho, já essas baterias aqui vão acabar superaquecendo, porque a atmosfera vai ficar muito rala aqui, já está começando a esquentar essas baterias aqui. Então o que eu tenho que fazer? É levar o oxigênio lá para cima, mas antes, vamos dar uma olhada o que tem de duplicante aqui. Temos animal lover, resistência, set de força, pássaro da manhã, gourmet, estômago de ferro, não interessa não, vou pegar essa água aqui, deixa ela engarrafada aí, água salgada. Bom, vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero aumentar a velocidade primeiro, né? Eu quero diminuir isso aqui um bloco para baixo. Assim, porque eu acho que eu quero trocar isso aqui, ó. Desmontar aqui, desmontar aqui. Desmontar aqui. Aí, vou tirar esse computador daqui. Esse aqui também. Desmontar. Vou levar... Bom, a minha pressão vai começar a aumentar, então já já vai ficar disponível para eu poder usar aqui embaixo, que eu vou transferir para cá as minhas alas de pesquisa. Vou colocar aqui do lado aqui, ó, super computador. Minha pressão de pesquisa. Já já vai ficar. Só tem que aumentar um bloco isso aqui, né? Então os duplicantes vão... A água aqui vai vazar. Aí, beleza. Aqui, agora eu vou fazer duas bombas. Já está energizada, já, né? Já. Vou usar esse cano aqui, ó. Cubo. Ele está indo quase lá onde eu preciso. Voltar. Oxigênio aqui em cima, aqui. Aqui também já vai oxigenar já as estações de gás. E aí eu consigo começar a pressurizar todo o mapa, na verdade, né? Nem a base. É o mapa inteiro. Pressurizar dessa forma. A reação de Draco está ok. Está indo tudo bem. Vamos ver se eu consigo tirar aqui duas sementes aqui para eles já plantarem aqui, ó. E eu acho que esses Draco aqui já já vão colocar ovo. Está em 50% já. Vou tirar isso aqui. E isso aqui. Eu coloquei para fazer o restante dos painéis solares, né? Porque agora eu estou produzindo o meu próprio vidro. Fique cuidado que aqui no final eu vou ter que dar uma fechada. Porque depois eu tenho que abrir essa parte aqui, ó. Beleza. Qual que é o objetivo desse episódio? O objetivo desse episódio é começar a pesquisa do espaço, né? Deixa eu aumentar aqui. Colocar o bico. Lembrando que na atual conjuntura do jogo, esse é o máximo que você consegue fazer de foguete para a exploração. Deixa eu trazer dióxido de carbono para cá. O motor aqui? O oxicarbona para o motor. É para isso aqui. Eu trouxe cloro, tá? Eu não comentei, eu acho que no episódio passado. Mas esse cloro aqui, ele veio da outra base, tá? Ele veio da base 2, tá vendo aqui, ó? Ele veio dessa base aqui, ó. Eu fiz uma bomba aqui, trouxe o cloro para cá. Agora está desligado aqui o sistema. Aí beleza, comecei a levar o oxigênio lá para cima. E boa. Aí eu vou começar a pressurizar de cima para baixo. Aqui vai começar a subir dióxido de carbono. Deixa eu colocar aqui. E sabe o que eu preciso? Sabe o que eu quero, na verdade? Eu quero ir buscar a semente de... Eu devia ter trazido, esqueci. Semente de pinheiro. Caramba, eu deixei lá no outro mapa. Para ir lá buscar a semente de pinheiro tem que ser... Olha como enche rápido. Oxigênio puro saindo aqui de uma vez aqui, ó. De 1 em 1 kg. Já encheu todas as estações. Vou proibir a passagem para lá agora sem máscara. Beleza? Então, para eu fazer a exploração... O que eu preciso aqui dentro? Eu preciso... Do... Telescópio, né? Preciso do telescópio. Eu preciso de uma fonte de energia. Então, eu acho que eu vou levar carvão. É legal pôr aqui. Se eu pôr aqui, eu só vou ter um espaço aqui. Então, não é legal pôr aqui. E aí eu consigo pôr uma escada. E... 3 de tamanho. Ainda bom. Só vai um duplicante aqui, tá? Ah, Marcelo. Mas você não vai usar... Não, não vou usar. Não vou construir por cima do... Porque não faz sentido. Se eu fizer isso aqui. Se eu aumentar essa área aqui. Perde completamente o sentido do foguete. Perde completamente o sentido do foguete. Vamos lá. É, aqui ficou com 4 de altura, né? Se eu construir um banheiro aqui. Tá, eu preciso de uma cama. Aqui eu preciso da bateria. Aqui, ó. E aí, gente. Preciso de cabos. Aqui eu preciso da ligação. Entre os dois. Hum, acho que eu... Talvez eu possa colocar mais um aqui. Porque aqui eu ponho o meu carvão. E aí eu deixo automatizado o abastecimento. Base sanitária. Desse lado de cá. Eu tô indo com... Só o que precisa, tá? Dá até pra colocar um negocinho lá de... O problema é que... Não, não é legal, não. A barrela vai ficar soltando o cloro aqui. Deixa assim mesmo. Aqui é prioridade 9. Vai aqui. Pra cá eu vou trazer carvão. Aí sim, hein, mano. Carvão dentro da cápsula. Nossa, aí... Aí... Tô jogando o que sabe, né? Vamos lá. Eu vou levar a comida. Eu ponho aqui. Tô usando o refrigerador normalmente, então. E aqui embaixo vai juntar com o dióxido de carbono, né? Então... Vou pôr o refrigerador aqui. O que mais que eu levo além disso? É só carvão mesmo. Prioridade 10. Deixa eu ligar isso aqui na energia. Minha comidinha. Colocar... A cama já tá aqui. E aí... Posso colocar a mesinha aqui. Ainda sobrou bastante espaço, né? Dava pra levar até dois duplicantes e marcar. Mas aí eu precisaria fazer outra antena. Aí não. Tá. O vetorzinho. Eu acho que acabou a... As máscaras. Ou não. Trazendo o carvãozinho. Vou colocar aqui do lado mesmo a mesinha pra comer. Eu acho que é isso. Com isso aqui a gente... Traz um pouco de terra pra cá também, né? Ele vai abastecer. Quanto tem de carvão aqui? Caramba, duas toneladas já. Tá ótimo já. Ótimo. Dá uma olhada lá fora como é que tá a situação. Beleza. Certo. Ok. Tô começando a subir a pressão desse lado aqui do mapa. Tava muito rala já a pressão. Tenho bastante vidro também. Só que esse aqui não vai carregar vidro. Esse aqui é só um... Só de exploração. Ficou muito bom, né? Legal isso aqui. Ficou perfeitamente. Saiu do nada durante a live. Tô respeitando direitinho. Porque aí eles gastam a máscara até o final. Vamos ver o que veio de bom aqui pra nós. Se veio um detecante melhorzinho aqui. O que é que vocês fazem isso com o pequenininho? Respeitam dessa forma. Aqui. Acabou de trazer um pouco de terra. Acabou de 10. Aqui eu tô... Era de cobre. Chega, 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 chega! É o suficiente aí. Liga ali, liga ali. Aqui. Falta com isso aqui. Vamos já definir o local. Então, agora é um problema, né? Por quê? Considerando tudo que a gente viu já, e distâncias entre os planetas, a gente já sabe que a chance de ter um asteroide atualmente pra cá é mais baixa, né? Se tem dois aqui pra cima aqui, então é muito possível que os outros estejam aqui em volta aqui, ou aqui nessa área aqui de cima aqui, porque esse aqui é o terceiro, né? Vou fazer o seguinte, eu vou em linha reta pra cá, o máximo que eu posso ir de distância pra explorar é aqui, tá? Porque senão eu não consigo voltar. Então, se não tiver nada pra cá, aí a próxima pesquisa, porque eu vindo pra cá, eu consigo pesquisar três pra cá. Um, dois, três. Então eu consigo pesquisar tudo isso aqui, ó. Com esse foguete. Aí, se caso não tiver nada aqui, aí eu desço o próximo. E aí eu consigo vir pra cá, e aí eu pesquiso mais três pra cá, ó. Beleza? Então vamos começar indo pra esse lado aqui. Ok, isso aqui eu não liguei. Peguei a bateria também, né? Inteligente demais. E aí, mano? Olha aí. Boa. Bateria. Legal, não tá ligado em nada. Parabéns. Aí vai ficar soltando o dióxido de carbono aí. Bom, retardado. Ali em cima eu já trouxe o carvão. Constrói aqui, meu filho. Você entregou o negócio e não construiu. Vamos trazer pra cá o oxílito. Olha aí o oxílito sendo útil. Muito útil o oxílito nessas viagens aqui. Só que pra eu poder produzir meu próprio oxílito agora, eu preciso de plástico, né? Sem de plástico. É isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui. É, revinaria de oxílito. É isso mesmo, sem de plástico. Então, essa bateria vai ficar configurada pra 95%. E o limite baixo dela vai ser de 10%. Ok. Eu vou trazer pra cá o oxílito. Fiquei de falar e não trouxe. Sério consumível, oxílito, prioridade 10. Traz tudo pra cá. Deixa eu ver se tem na outra. Tava um pouco de oxílito aqui. Não, não tem. Olha esse painel aqui, ó. Minério consumível. Nada. E aqui no mapa, quanto eu tenho de oxílito? De oxílito, quer dizer. Zero quilos. Então já tá lá dentro. Trouxeram já 600 quilos. Tem alguma tarefa ainda de entrega? Não. Mas eu tenho mais oxílito pra trazer pra cá. Ah, chegou bastante agora. Ficou mais 800 quilos. Ixi, agora sim. Agora ficou bom. Tá. O que mais que eu preciso? De comida. Primeiro que eu tô montando o foguetinho do zero, né? Só pra fazer a exploração lá. Eu vou trazer o Swamp Delights. Deu muito. Cadê ele? Aqui. Eu vou trazer uns... 20 quilos. 20 quilos é bastante. Pra um duplicante só é comida pra caramba. 20 quilos. Swamp Delights. Ok. Tem que ligar essa geladeira. É uma boa ideia. Olha o consumo de energia. Tá. Já já a gente vai descobrir. Vamos ver como é que vai se comportar aí esse... Opa. Ah, tá. Não é nada. Acho que tá pronto, hein? 1.400 quilos. Tá bom. Tá bom de oxilito. Tá ótimo. Não traz na comida? Não. Frank Ramos. Tá. Eu já defini o local. Agora só falta definir o piloto. Tem que ser o meu pesquisador. Que no caso é o Atila. Que ele tem muitos pontos de ciência, né? 22. Então eu vou usar ele. Como minha pesquisa tá bem avançada. E eu tenho outros que podem pesquisar aqui. Eu preciso de alguém que faça rápido essa pesquisa aqui. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Como piloto. Chegou a comida? Chegou a comida. 20 quilos. Nossa. 44.000 calorias. Muita coisa. Ok. Acho que tá tudo pronto pra gente ir. Aqui. Vamos definir aqui nossa tripulação. Que é o Atila. Piloto. Vamos mudar aqui para tripulação. O Atila vem pra cá. Aqui pode ser prioridade 9 de novo. Pode parar de apitar já. O Atila chegou. Vamos do lado de fora. Pronto. 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 Só vai, Atila. Rindo bom. Agora deixa eu... Opa. Vou habilitar esse banheiro aqui de novo. Habilita o banheiro aqui, Atila. Obrigado. Mas já tá pesquisando? Você... Não, meu filho. Não adianta você pesquisar. Você ainda tá em viagem. Ok. Primeira parte completa. Ele já vai fazer a pesquisa ali. Agora eu quero ir com esse foguete aqui. Inferior. Vamos... Dar aqui. Mantente. Tem 7kg de oxigênio aqui dentro. Caramba. Muita coisa. Eu não tenho mais... Oxilito. Olha a pressão da base subindo. Olha lá. Já tá chegando aqui o oxigênio já. O oxilito aqui. Vou abrir aqui. E... Tem mais? Tem mais aqui embaixo, mas ainda tem... Opa, tem um ovinho de pacu aqui. 4% de incubação. O que eu queria fazer? Eu queria fazer um local... Para criar os... Para criar pacu. Porque agora que eles comem semente... Está me parecendo interessante. Acho que eu vou criar um local aqui embaixo. Aqui, olha. O que é que está dando? Eu não tenho rocha igne aqui. O jogo está começando a... A bugar de vez. Fazer um aquariozinho aqui, olha. O tamanho aqui está bom. O tamanho aqui está bom. O tamanho está bom. Vamos ver se ele vai embora. Já chegou lá. Olha que rápido. Olha, ele já iniciou a pesquisa já. Só dá dois cliques em cima que você entra no foguete direto. Dormiu? Comeu? Ok. Vamos ver como é que está indo a pesquisa. Se der certo, ele vai pesquisar aqui agora. Isso, garoto. Muito bom. Vocês sabem que não vai ser assim no jogo. Vai ter um módulo de pesquisa. Isso aqui é só... É bugado mesmo do jeito que está. Como tem esse ovo de pacote que eu já vou aproveitar ele. Mas eu podia também, com a idade desse. Está idosa. Deixa para lá. Vou dar aqui os dois meios. Eu vou colocar aqui um ponto. Vamos lá. Pensador aqui. Está o ovo do pacu. Acho que eu vou criar com essa água salgada aqui. Ovo do pacu. Cadê? Na verdade, eu deveria trazer para cá já direto para a incubadora. É, não faz sentido fazer isso aqui que eu estou fazendo, gente. Bota o bicho aqui na incubadora. Já tem... Ó, tem dois ovos de pacu. Incubar. Incubar. Esse é um duplicante bom aqui. Vocês de agricultura? Não cozinha. Olha só, ele tem bastante construção. Eu vou pegar esse duplicante aqui. É um bom duplicante. Vai ser o Samuel Carvalho. Nosso membro ouro mais recente. Valeu, Samuel. Muito obrigado, cara, por apoiar o canal. Você não sabe a diferença que faz, mano. Muito obrigado mesmo. Cadê ele? Samuel. Samuel. Vai ficar na agricultura também que eu vou precisar de bons agricultores porque eu estou pretendendo fazer. 16 duplicantes. Olha o mapa estelar. Boa. Tirei na pesquisa mais um de distância, né? Mas não faz muita diferença. Porque se está aqui, não vai ter outro asteroide nem ferrando aqui em volta. Então é besteira. Eu já vou retornar já. Eu vou voltar. Nossa, que rápido. Eu achei que ia demorar mais. Ok. Estava aqui, gente. Crito. Então para cá eu vou colocar... Ponto de soltura de peixe. Ponto de alimentação de peixe. Acho que no meio não é uma boa ideia, não. Talvez no meio eu vou colocar o meu... Eu ainda preciso fazer as medições, né? É aqui. Tá, por enquanto vamos ficar assim. A gente está voltando. Nem adianta eu querer olhar lá, né? Porque eu só consigo ver depois quando eu chegar lá em cima. Só que... Tem alguns detalhes aqui que é bom. Opa, já voltou. Ah, que beleza, hein? E aqui, todos os peixes. Cuidado de 9. Está dando como eu não tenho o Rocha Igne aqui. O jogo está... O jogo está desistindo. Vamos ver. Já voltou a carregar aqui? Ah, já voltou a carregar. Eu quero ir buscar com esse foguete aqui. As sementes. Mudar o interior. Deixa eu trazer para cá, então, o Oxilito. O nível... Oxilito... Quintade de 10. Não trocam entre foguetes, né? Pô, esqueci de ser, mano. Então, é... Tira isso aqui daqui, né? E desliga isso aqui por enquanto. E você pode voltar para a base. Na verdade, eu acho que eu deveria continuar explorando com ele, né? Ele estava indo tão bem, pô. Não, volta para cá. Volta para cá. Viu. Átila. Esse aqui. Vestível. Não, mano. Ele mandou o mó bem. Não tem por que eu tirar ele daqui. Eu não gosto que eles ficam entrando aqui para... Acho que o foguete já está carregado de novo. Vamos explorar aqui para baixo agora. Mandou bem zaço, mano. É pouco, é pouco. Preciso de mais. Tem uma entrega? Gente, aí vocês me lascam, né? Aí vocês me lascam. Vai fazer eu perder tudo isso aqui de oxilito mesmo? Nossa senhora, quanta areia. Como é que está lá o foguete? 600 quilos. Beleza, aqui é o suficiente. Vamos colocar aqui... A Jana, nem o Gabriel. Eu preciso de alguém que carregue peso. É meu duplicante mais carregador. Persephone? 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 Só tem 8 de força. Está certo isso? É Persephone mesmo. Ela não pilota, né? Mas vai pilotar a partir de agora, Persephone. Parabéns. Você foi promovida. A pilotagem de foguete. Seja bem-vinda. Cadê você? Persephone? Alexandre não vai não. Não precisa trazer nada de lá. Eu tenho cutia. Ah, falar em cutia. Eu preciso dar um grau nessa cutia aqui, né? Espera aí. Antes de... Fazer comida para cá. Vamos colocar aqui uns... 10 quilos. A gente já sabe que é demais. Pode voltar para a prioridade 10 aqui. Oxilito 600 quilos. Tá bom. E ainda está aí nos bichinhos junto ali. Se caso der ruim. Aí. Trouxe a comida. Atualmente a tripulação. Bom. Não tem cama, né? O jeito que eu fiz aqui não tem cama. Persephone. Ok. Vamos lá. Voltou o destino. É esse asteroide aqui, né? Isso. Não vai, filha. Passa a vontade, não. Lá tem uma basezinha meia boca te esperando. Não é muito, mas é o que tem. Então, beleza. Enquanto ela vai lá... Eu preciso começar a mexer aqui com essa parte da cutia, né? Olha, ela está aqui, olha. Com a idade dela. 22, 512. Ela dura muito tempo estar sem comer. Ela está indo plantar alguma coisa ali. Tirida. Ela plantou. Hello, Malo. Temos dois problemas aqui, né? Eu acho que está acabando a água do meu banho. Muito bom, hein, Marcelo? Você está de parabéns. Ah, esqueci de habilitar o banheiro. Já chegou. Ok, peraí. Pausa. Ahn... O que eu vou trazer para cá? Semente... Pinheiro, né? Cadê? Simambaia, Pinheiro. É isso. Cadê ela? Tem várias aí. Vamos só pegar. Aqui. Tira aqui. Entra por aqui. Tira aqui. Várias. Ó. Outra aqui. É o suficiente, né? Planetóide descoberto. Carista. Ah, tá. Foi o que... Eu não consigo ver nada nele, né? Vamos ver as informações que eu tenho aqui nele. Tem um geyser detectado. Espaço, magma e nióbio. Oversea. Não tem nada. Não dá para ver nada. Quantas sementes de Pinheiro eu já tenho? Por que ele não está pesquisando? Desfarça. Ei, garoto. Tem que dizer que eu tenho aqui já. Seis. Seis está bom. Tem mais alguma coisa que eu tenho que pegar aqui? Eu não lembro. E não. Ah, tem um pouco de ouro aqui. Eu preciso de ouro para fazer... Ok. Eu preciso de ouro para fazer... Oxilito depois. Então eu já vou aproveitar e levar um pouco de ouro. Que tal refinado... Que tal refinado... Refinado. Ouro. Tem alumínio aqui também. Nesse mapa aqui, mas eu acho que o ouro é... Nossa, tem ouro lá em cima. Tem tudo isso de ouro aqui nessa parte de cima. Entendi bem, não. Mais ou menos aqui, né? Dá para usar essa base aqui. Bastante alumínio aqui também. É por isso que eu peguei ela, porque ela consegue carregar muito peso. Olha, ela está carregando 1.700 kg aqui. Uma tonelada e 700 de ouro. Está muito quente, hein? Deixa para lá. Vamos... Não vai esquentar aqui dentro demais. Grill. Muda. Volta para cá com as sementes de pinheiro. Caramba, é muito rápido ele pesquisa, mano. Você é louco? Faltou só lançar, né? Ah, por isso que tem ouro. Derreteu. Derreteu a malguma de ouro aqui. A saída. Beleza. Voltando para a base principal. O que nós temos aqui? Um pacu morrendo. Parabéns, Marcelo. E água aqui. Mas eu não quero pôr água poluída. Acho que eu vou entrar por aqui, ó. Vou descer. Aqui. Vou colocar uma bomba aqui. Aqui. Eu tenho feito com uma mesa, né? Mas tudo bem. Fazer essa água para cá. Certo? Tudo certo? Voltou até a água nos banheiros. E eu quero encher aqui, ó. Para eu ter a pesquisa. Depois eu posso desligar isso aqui. Porque isso aqui é mais para as pesquisas mesmo. Perfeito. Mapo estelar. Um, dois... Ele é a pesquisa mais um de distância ainda. Beleza. Produtivo episódio, hein? Ele deve ter voltado a essa altura. Não, 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 não. Negativo. Nada mais de metal refinado. Nada mais de minério consumível. Nada mais de sementes. Vida também. Pronto. Aí, beleza. Ah, não, mano. Que raiva que eu tenho deles usarem... Por que eles vêm usar esse banheiro? Não entendo por que eles dão prioridade para esse banheiro. Ó. Sim, hein? Beleza. Opa! Está longe, hein? Eita. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. É, consegue ir exatamente. Peraí, são todos os asteroides? É, vou deixar ele terminar aqui agora. Talvez. Mas acho que não. Acho que provavelmente deve estar por aqui o próximo. Quem é que está estressado assim? É o Atila. É o Atila. Eu vou mandar ele voltar. Não sei se precisa de fazer toda essa pesquisa aqui, não. Mas só falta pouquinho. Falta só esses daqui, ó. Ele consegue, ele consegue. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Malou? Malou? Tchau, tchau.